Cavalinho Com ele pulava, com ele corria, com ele zangava parando sozinho Eu homem já feito, ao ver a criança, me vem na lembrança, a infância perdida Menino mimado, menino educado, não tive cavalo de pau nesta vida Cavalinho, meu cavalinho, sempre alegre a galopar Desde que eu sonhe sozinho, não me faças recordar Cavalinho, meu cavalinho Cavalinho, tem minha ilusão Leve pra longe a saudade Não maltrate o meu coração Talvez minha mãe, selando por mim, com amor e cuidado de um tombo qualquer Tirou-me das mãos, o simples brinquedo, que todo menino do mundo só quer Ao ver um garoto, brincar sossegado, alegre e montado em seu cavalinho Eu homem já feito, ainda guardo no peito, saudade da infância, soluço baixinho Cavalinho Cavalinho, meu cavalinho Cavalinho, meu cavalinho Sempre alegre a galopar Deixe que eu sonhe sozinho Cavalinho Cavalinho Não me faças recordar Cavalinho, meu cavalinho Cavalinho Cavalinho, tem minha ilusão Cavalinho Cavalinho, tem minha ilusão Cavalinho, tem minha ilusão Cavalinho, tem minha ilusão Cavalinho, tem minha ilusão Neve pra longe a saudade Não maldade o meu coração Amém